Música 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 Tentem ver os disparos de vocês Até que distancia vai reto Tá ligado? E tentem chegar perto para conseguir acertar Música Pode desistir Música Relaxa É uma pancada Porque assim, tu na adrenalina tu não vai sentir a porrada Eu já joguei Então, só leva um susto Entra aqui carai Vem Davidson Música Música Fica ai, fica ai, fica ai Fica no vo... Música 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 Chama atenção, chama atenção Chama atenção Chama atenção Ele está onde? Beijo Pegou? Pegou não, cai Aí, viu? E 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 aí, viu? Vamos lá. Venda isso. Vem cá 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 cá. Ninguém entrou aqui. Hã? Davison. 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 Ó, pra lá. Entra, pô. Vocês não iam entrar ali, pô. Não, a gente ia fazer que ia entrar. Em buraca, passa. Passa vocês. Davison. 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 Olha pra lá. Ó, Alexandre tá na tua reta aqui à direita assim daí. Frente e direita. Lá embaixo na fresta no meio do banco. Davison. Vou correr pro meio do campo ali. Tá. Tá? Ó. Faz medo no Alexandre lá. Aí debaixo mesmo é isso. Tô indo. Vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Para, para, para. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.